Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva E o nosso tema agora é Mês de Outubro Como vai ser a sua vida amorosa no mês de Outubro? Vamos descobrir como vai ficar a sua vida amorosa em Outubro, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Peço a vocês que compartilhem o vídeo Marquem os seus amigos E venham fazer parte do nosso canal Que é o canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Mês de Outubro pra você Vamos descobrir juntinhos aqui Como ficará o seu mês de Outubro Compartilha esse vídeo Marca o sininho aí pra você ser notificado Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá pessoal? Gratidão total a todos vocês que fazem o canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso, tá bom? Bom, vamos lá Vamos descobrir juntinhos aí O mês de Outubro Como vai ser o mês de Outubro pra cada um de vocês aí Que faz do canal Enigma do Oriente um sucesso Peço a vocês que vá lá no Instagram Segue a nossa página lá no Instagram Enigma do Oriente, tá? De segunda a sexta tem live lá no Instagram Enigma do Oriente Tá bom? Vai lá, participa da nossa live Deixe o seu comentário E aqui no nosso vídeo também eu peço a vocês A gente tem uma brincadeira, né? Onde eu pergunto pras pessoas A cidade, o país, o estado que elas estão falando Pra gente interagir, né pessoal? Então participa da brincadeira aí Fala pra mim a cidade, o estado, o país que você está falando Quero agradecer a todo mundo que passa pela consulta particular As pessoas que fazem o trabalho com a gente Que confiam no nosso trabalho A minha gratidão total a todos vocês, tá? E é isso, gratidão E vamos pro nosso tema Mês de outubro A sua vida amorosa Como vai ficar essa vida amorosa em outubro? Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha verde Como vai ficar a sua vida amorosa em outubro? Mentaliza aí Vamos descobrir como vai ficar a sua vida amorosa no mês de outubro Tá curioso? Tá querendo saber, né? Você também não consegue segurar, né? Bom, vamos lá então Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 A pedrinha verde Como vai ficar a sua vida amorosa em outubro? Gente, eu vejo aqui que sua vida amorosa em outubro Vai ter muita ação Vai ter uma movimentação muito favorável, tá? Eu vejo você no mês de outubro Você conseguindo atrair mais uma paixão Atrair um amor pra sua vida, tá? Eu vejo aqui Total possibilidade de um relacionamento no mês de outubro, tá? Você vai vivenciar momentos de muito prazer Eu vejo que no mês de outubro Vai ter muitas novidades na sua vida Eu vejo que você vai ter situações bem favoráveis, tá? Para uma paixão Oportunidade de você conseguir agarrar o que você quer O que você deseja Se você tá solteiro vai ter novas oportunidades Se você gosta de alguém Eu vejo aproximação Reaproximação De uma pessoa que você gosta, tá? Eu vejo essa pessoa tendo ação E se comunicando com você E a pessoa se declarando Dizendo pra você que você É um presente maior Que papai do céu botou na vida dela, tá? Essa pessoa se abrindo pra você O mês de outubro traz pra você Sucessos iniciais Eu vejo coisas se iniciando Seja na área amorosa Seja na área financeira, tá bom? Mas aqui estamos falando de amor Mas aqui eu só abri aspa pra poder falar que Na área financeira também vai ter uma estabilidade boa aí, tá? Mas voltando para o amor O mês de outubro vai trazer estabilidade pra você Pra você que tá passando por algum problema Na área amorosa Você vai superar esse problema Você vai conseguir uma transformação Eu vejo você florescendo mais E como eu já havia dito Você vai realmente firmar Alguma parceria amorosa, tá? Vai ser uma paixão que pode virar sim Um relacionamento mais sério Eu vejo Pessoas que já tem alguém na vida Ou já paquer alguém Essa pessoa ofertando amor pra você Essa pessoa chegando na sua vida Pra trazer uma notícia de um novo início Ou reinícios, tá bom? Eu vejo que essa pessoa te vigia E essa pessoa vai querer uma renovação, tá bom? Essa pessoa Ela vem no racional Ela vem um pouco mais fria Porém Ela vem dizendo pra você Que gosta de você Ela vem com verdade Ela vem realmente Querendo se jogar na sua vida No mês de outubro, tá? O mês de outubro também traz pra você Alguém Isso é claro Gente, você tem que adaptar pra cada situação, tá? Eu vejo pessoas que estão afastadas aqui No mês de outubro Há pessoa que tá afastada de você Fazendo uma viagem pra te encontrar, tá? Muitos aqui que estão brigados Estão bloqueados Eu vejo essa pessoa se reaproximando E a pessoa conseguindo se movimentar Ela está longe de você E volta pros seus caminhos, tá bom? Pra maioria das pessoas O mês de outubro traz pra você Um mês bastante estável Bastante estabilidade na área amorosa Aonde as pessoas vão se declarar pra você Pra quem tá solteiro vai surgir paixão Pra quem está com alguém A pessoa vai se declarar Vai firmar um compromisso mais forte, tá? Com isso Eu digo pra você Que o mês de outubro vai ser um mês Que você vai ter muitas notícias De pessoas que gostam de você De pessoas que querem o seu bem Se reaproximando ou iniciando o relacionamento Aquele amigo que gosta de você Que não fala nada Mês de outubro ele vai se declarar Aquela pessoa que você gosta E está longe de você Mês de outubro ele retorna Vai ser um mês realmente De reconciliação O mês que as pessoas que têm amor Vai entrar numa harmonia Na relação, tá bom pessoal? Então pra quem escolheu o montinho número 1 O mês de outubro traz Relacionamentos Reconciliações Traz inícios, tá bom? Vai ser um mês Muito legal aí Pra quem escolheu a pedrinha verde Lembrando Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 É a pedrinha preta Vida amorosa Para o mês de outubro Pra quem escolheu a pedrinha preta Opção 2 Mentaliza aí E vamos descobrir aqui Pra quem escolheu aqui Opção número 2 O mês de outubro O que que traz o mês de outubro? O mês de outubro traz pra você Notícias Mensagens De pessoas que já se relacionaram com você Pessoas querendo realmente Uma reconciliação também Eu vejo aqui no mês de outubro Pra quem escolheu a opção número 2 Vai ser um mês Que você vai iniciar um relacionamento Sério com alguém Pessoas assumindo o compromisso Aqui São pessoas que estavam realmente Se sentindo abandonada Se sentindo triste Sendo que esse mês de outubro Essa tristeza acaba Eu vejo pessoas que falaram Que não ia retornar Realmente retornando E iniciando um elo Três cartas de ouro Falando de estabilidade De amor De verdade Tá bom? O mês de outubro Traz um final De um ciclo ruim Na vida de quem escolheu Essa opção Traz paixão Movimentação favorável Traz pessoas Afirmando compromissos Traz um mês Aonde a pessoa Que você gosta Acordando pra vida E entendendo Que é apaixonada Por você Aonde o desejo sexual É muito forte E essa pessoa Realmente vai assumir Um compromisso com você Essa pessoa Querendo Sim Tendo vontade E desejo De estar na sua vida Ou seja O mês de outubro É um mês de compromisso Pra muitas pessoas Pra voltar Recuperar a família Que foi perdida Recuperar aquele amor Que saiu Da sua vida E pra novos inícios De compromissos sérios Tá pessoal? Muito legal também Aqui a opção número 2 Aqui O mês de outubro Promete Pra quem escolheu A opção número 2 Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 Na área do amor Para o mês de outubro Pra quem escolheu Aqui Vamos descobrir Juntinhos aqui Como será o mês de outubro Pra quem fez a escolha Do montinho número 3 Pro meus amigos E minhas amigas Se escolheram A opção número 3 O que esperar Do mês de outubro Na área amorosa Gente Aqui eu posso Falar o seguinte Pra você Eu vejo Pra você Tomar cuidado Com fofoca Com intriga Aqui Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas que Provavelmente Estão com um pouco De depressão Estão passando Por um momento Muito difícil Tá bom? Aqui eu falo Pra você Esse sentimento Você tem que superar Esse sentimento De depressão Tá? Aqui fala Que você gosta Muito De uma pessoa E está sofrendo Por essa pessoa Você está chorando Muito por essa pessoa E aqui eu digo Pra você Que vai vir Uma mudança Nessa situação Essa pessoa Não chore mais Por essa pessoa Não fique triste Por quê? Essa pessoa Te ama Ela está resolvendo Uma situação Pra poder ficar Na sua vida De uma forma Definitiva Por isso Que essa pessoa Está um pouco Afastada de você Porque essa pessoa Entende Que ela está Apegada ao passado Ela tem que se Deligar do passado Por isso Que ela está Um pouco Com nostalgia Ela está Um pouco mal Tá? Mas eu vejo Que ela vai trazer Uma harmonia Pra essa relação Com você Por isso Basta você esperar A pessoa quer você Na vida dela Porém Ela tem que resolver Uma situação Do passado dela Que ela Tem uma ligação Ainda pra poder Te assumir Tá? Eu vejo aqui também Que o mês de outubro O que ele reserva Pra você? Aqui Você está se sentindo Abandonada Está se sentindo traída Está chorando Pelo leite derramado Mas como eu falei Não precisa chorar A pessoa te ama Ela quer você Porém Ela tem que resolver Uma situação Na vida dela Ela está afastada De você Com amor Ela tem amor Por você Mas ela está afastada Pra resolver Uma situação Aí Ela resolvendo A situação Ela volta Pra sua vida Tá? Não precisa Não precisa Com medo Não precisa Ficar Triste Essa pessoa Está buscando Equilíbrio Pra voltar Pro seu caminho De uma forma Melhor Sabe por quê? Porque essa pessoa É cheia de paixão Cheia de amor Por você E ela quer Ter alegreza Ao seu lado Entendeu? E no momento Ela não está Tanto com você Porque ela está Ocupada Resolvendo essa questão Pra ficar livre Pra você Bom Consultas particulares O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Gratidão a todos vocês